O gol, meu, ganda-gol, meu, golo-boé-forte, foi logo para a baliza e tudo, meu, um ganda-chute logo para a baliza. Fez aquele truque das pernas, que eu vi eles a dizerem, meu, o golo-triciclo. Exatamente, os outros ficaram ali todos ansiados, os outros, da Joventus de Milão. Nem queres saber, meu, o gajo, o gajo, o guarda-baliza, o espanhol, o tolo, ficou todo maravilhoso. É assim, para mim, o Ronaldo, hoje em dia, é bem mais futebolista que o Leandro Messi. Muito mais, Ronaldo, pá, português, um puto com o quê? 20 anos, já ali no Madrid Real. Um gajo que estava há pouco tempo no quê? Nos Porto? Para mim, o balão de ouro não lhe escapa. Esquece, o gajo é ultra-jogador, marca gandas passes, faz chutos. Como eu, não há. De pés, este gajo, é fortíssimo. Nem marco com a mão, é proibido. Pá, este ano, olha, só não vê quem não quer. Temos ganda-clube da seleção. Temos este, temos lá aquele do City, o Maniche. Está a ganhar. O Portugal tem tudo para ganhar a taça do Mundial. Chegamos lá e limpamos aquilo tudo na Coreia.